Valeu gente, tamo em comércio, mas aí, mandando a bote de vaca, me salute, E aí, mandando a bote de vaca, me salute, E aí, mandando a bote de vaca, me salute, E aí, mandando a bote de vaca, me salute, E aí, mandando a bote de vaca, me salute, E aí, mandando a bote de vaca, me salute, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL